Hoje é dia 4 de maio, sábado da quinta semana da Páscoa. Hoje Jesus anuncia que seus seguidores, aqueles que prolongarão suas palavras e suas ações no tempo, enfrentarão dificuldades tais como as que ele enfrentou. Jesus não pede que o sofrimento nessas ocasiões seja negado, mas que a certeza de que pertencemos a ele possa nos iluminar nesses momentos de grande dor e a escolher o amor como resposta. Peça ao Senhor que te ilumine, sobretudo nas situações de grande dor. Escuta o Evangelho segundo João, capítulo 15, versículos 18 a 21. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse, o servo não é maior que seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. O mundo representa a humanidade oposta a Deus. Deus, consciente ou não dessa escolha, e a esse mesmo mundo a que os discípulos são enviados. A certeza de que pertencemos a Jesus que nos escolheu, faz com que possamos ecoar seu discurso de amor, respondendo de forma contrária ao ódio e à perseguição recebidos. Pode parecer fraqueza agir desse modo, mas é pelo amor que Jesus se moveu e nos convida a agir. Que a certeza de nosso pertencimento a Jesus fortaleça em nós o amor como resposta. Neste período de Páscoa, como o amor tem sido elemento norteador de suas ações? Ou tens respondido às incompreensões pelas quais passa com a mesma moeda? Se o mundo vos odeia, O ódio e a perseguição são elementos que nos fazem sofrer e alimentam em nós o desejo de responder à mesma altura daquilo que recebemos. Nesse cenário, responder com amor torna-se a forma mais forte e eficaz que podemos dar, pois ele é capaz de pôr um fim à realidade negativa em que nos encontramos. Cora Coralina, em seu poema das pedras, ilustra bem isso. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Desci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro. Tudo de pedra entre pedras. Peça ao Senhor para te ajudar a responder o mal com amor. Força maior capaz de mudar a realidade de nossas relações. Peça que te ajude a transformar a dor em amor, a vencer o ódio com a bondade e a viver com a confiança de que Ele caminha contigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.